Boa tarde, segundo ano, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje a gente voltou com o nosso projeto Medidas do Tempo. Vamos prestar atenção na aulinha de hoje, que hoje ela tá bem interessante, bem legal. Boa tarde, segundo ano, tudo bem com você? Nós esperamos que você e a sua família estejam bem. Estamos bem animadas e preparamos essa aula com muito carinho para você, para os seus amiguinhos e para a sua família. Boa tarde, segundo ano, como é que vocês estão? Espero que estejam bem e que gostem muito dessa aula, que foi preparada com muito carinho para vocês. Pessoal, agora a gente vai falar os objetivos do projeto, relembrando, que são compreender as medidas e expressões de tempo, identificar os diferentes tipos de medidas de tempo, relacionar as medidas de tempo com o seu cotidiano. E para enfatizar, a gente vai trabalhar com as páginas 42, 43 e 53, tá bom? Agora, a gente vai mostrar para vocês a dramatização, que a gente, eu, a Karina e a Amanda, fizemos uma dramatização sobre a história da Princesa Medrosa. É uma historinha bem legal e a gente espera que vocês gostem e prestem muita atenção nela. Combinado? Vamos lá, então, assistir a historinha que nós preparamos. A Princesa Medrosa Era uma vez um reino onde vivia uma princesa medrosa chamada Lisa. Ela tinha muito medo do mundo fora do castelo, pois acreditava que ele era muito perigoso. Pela manhã, a princesa gostava de ler, dançar, cantar e pintar. À tarde, ela passeava pelo imenso jardim do castelo e, à noite, a princesa dormia e sonhava que estava conhecendo os lugares mais fantásticos do mundo. Em seus sonhos, ela visitava o reino da dança. Depois, ela ia nadar no reino das águas e, por fim, comia uma torta deliciosa no reino dos doces. Mas mal sabia a princesa que, durante o sono, ela caminhava pelo reino, deixando os moradores assustados, pois eles não a conheciam. Em uma noite, um príncipe que cavalgava pela região acabou se perdendo. Ele estava muito confuso e não sabia como encontrar o caminho de volta. Depois que o príncipe chamou a princesa, apareceu uma senhora na janela de sua casa e disse Cuidado! Você está chamando o monstro! O monstro? Ela deve ser o monstro mais belo que eu já vi. Nossa! Onde estou? O que houve? Que lugar mais lindo! Quem é você? Achava que fosse um monstro para assustar o reino. Assustar o reino? Logo eu que sou tão medrosa! É verdade! Os nossos medos fazem a gente enxergar coisas que não existem. A gente tem sempre que enfrentar-os com coragem. É verdade! Antes, eu morria de medo de andar fora do castelo. Agora eu vejo que não há perigo nenhum. Durante a conversa, muitos moradores do reino acordaram e descobriram que a pessoa que andava pelas ruas não era um monstro, e sim, a princesa Lisa. Então, no outro dia, a princesa já não tinha mais medo do mundo fora do castelo e ofereceu um grande banquete para conhecer os habitantes do reino e festejar com eles. Então, gostaram da historinha que nós preparamos para você, eu, a Amanda e a Letícia? Então, essa historinha está lá na página 42 do seu livro, onde está aparecendo aqui agora para você, a princesa Medrose. E a história é bem divertida, não é? Porque todo mundo achava que havia um monstro na floresta. Mas, na verdade, não havia monstro nenhum. Havia a princesa que, enquanto dormia, passeava pelo jardim do palácio. Não é mesmo? A história ficou bem divertida. E sabe por que a gente trouxe a história para você hoje? Então, a historinha, você viu que durante a historinha apareceram várias palavrinhas. Por exemplo, aqui está mostrando. Pela manhã, à tarde, à noite, depois, durante. Olha lá, depois vem novamente. O depois aqui. E lá na página 42 ainda temos o ao mesmo tempo e nós temos o antes. Todas essas palavrinhas que eu acabei de mostrar para você apareceram nas nossas falas. E sabe o que são essas palavrinhas? Elas são expressões de tempo. Olha só, além de ter objetos que contam o tempo, que nos dão o tempo, nós temos algumas expressões. Como assim expressão? Expressão é a forma que nós falamos para se direcionar ao tempo. Por exemplo, pela manhã, pela manhã, a princesa gostava de ler, dançar, cantar e pintar. Pela manhã é uma expressão de tempo. Que está dizendo o quê? Que é durante a manhã que ela faz isso. Ou seja, pode ser às nove da manhã, pode ser às dez, pode ser às onze, pode ser às seis da manhã. Então, pela manhã é uma expressão de tempo que significa que é algo realizado durante a manhã. Já à tarde, a princesa passeava pelo imenso jardim do castelo. À tarde é outra expressão de tempo que se refere a outro período. O período do quê? Da tarde. Não é nem de noite e nem da manhã. É da tarde. Por exemplo, o período que você estuda é o período da tarde. Então, meu amor, nós temos várias expressões de tempo. E além dessas expressões que aparecem aí no seu texto, que nós já vimos, acabamos de ler, nós também temos outras. Por exemplo, ontem fomos ao shopping. Ontem é uma expressão de tempo de passado, de algo que já aconteceu. Agora, nós vamos falar uma expressão de tempo de agora, do presente. Hoje, eu irei jantar no restaurante. Hoje, eu irei jantar no restaurante. É algo que vai acontecer hoje, que eu vou fazer no meu presente. Agora, nós também temos expressões que indicam futuro, algo que irá acontecer. Por exemplo, quando eu crescer, eu vou querer ser professora. Nossa, eu estou falando que quando eu crescer, quando eu estiver bem mais velha, quando eu não tiver mais 10, 11 aninhos, eu vou querer ser o quê? Professora. Então, é algo, uma expressão de tempo que ainda vai demorar. E isso, meu amor, nós temos vários, igual nós lemos agora. O depois, o antes, o hoje, o de manhã, de tarde. Isso tudo são expressões de tempo, que se refere a um tempo que pode ter passado, a um tempo presente e a um tempo futuro, que ainda vai ocorrer. Olha lá, aqui na página 42, nós temos, ao mesmo tempo em que o príncipe e a senhora conversavam, a princesa acordou e um pouco confusa perguntou. Ao mesmo tempo, quer dizer, no mesmo instante que eu estou fazendo algo, eu estou fazendo outra coisa. Por exemplo, ao mesmo tempo que eu vejo TV, eu arrumo a casa. Eu faço duas coisas ao mesmo tempo, duas coisas no mesmo horário. Assisto TV e arrumo a casa. Outra expressão de tempo. Vamos lá. É verdade. Olha ali, ó. Antes, eu tinha medo de sair do castelo. Antes, passado. Antes, ela tinha medo, algo que já passou. Hoje, ela não tem mais medo de sair do castelo. É outra expressão de tempo que se refere ao passado, algo que já aconteceu. E ali, na página 43, nós temos o menininho que fala assim. As expressões antes, durante, ao mesmo tempo e depois, são usadas para marcar a passagem de tempo. Que nem eu estou explicando para você. Que é o quê? Presente, passado e futuro. E agora, então, que você já aprendeu algumas expressões de tempo, com os exemplos que eu acabei de dar, com as frasezinhas, com as palavrinhas que nós vimos no texto da Princesa Medrosa, você já conheceu, então, um pouquinho das expressões de tempo. E agora, então, eu tenho certeza que você já consegue realizar as atividades. Então, agora, a prof. Amanda vai explicar a atividade da página 43 do seu livro. Vamos fazer a atividade, pessoal? Ó, número 1. O texto que você leu conta a história da Princesa Medrosa Liza. Vamos ter um tempinho. Pode pausar o vídeo para responder essas perguntas agora. Vamos ver a resposta da número 1? Ó, vamos relembrar. O texto que você leu conta a história da Princesa Medrosa Liza. Que atividades ela fazia? Pela manhã, a resposta é A princesa gosta de ler, dançar, cantar e pintar. A tarde, a resposta B é Ela passeava pelo imenso jardim do castelo. E a C, à noite, a resposta é A princesa dormia e sonhava que estava conhecendo os lugares mais fantásticos do mundo. A 2, é Complete as lacunas de acordo com o texto. A A Mal sabia a princesa? O sono, ela caminhava pelo reino, deixando os moderadores assustados, pois eles não a conheciam. A B Que o príncipe chamou a princesa. Apareceu uma senhora na janela de sua casa e disse A C A palavra em que o príncipe e a senhora conversavam. A princesa acordou e, um pouco confusa, perguntou A D é É verdade? Eu tinha medo de sair do castelo e agora vejo que não há perigo algum. Vamos dar um tempo novamente, pausar o vídeo e ver a resposta daqui a pouquinho. Vamos ver se acertamos? 2 Complete as lacunas de acordo com o texto. A resposta da A é Durante. Mal sabia a princesa que durante o sono, ela caminhava pelo reino, deixando os moradores assustados, pois eles não a conheciam. A B é Depois que o príncipe chamou a princesa, apareceu uma senhora na janela de sua casa e disse A C é Ao mesmo tempo em que o príncipe e a senhora conversavam, a princesa acordou e, um pouco confusa, perguntou Oi amigos, agora a gente vai ver a atividade da página 53. Vamos ver quais são as perguntinhas? Então, a número 1 é Leia abaixo os trechos de dois diários escritos em épocas diferentes. Circule nos textos as palavras que marcam a passagem do tempo. Letra A Registre as características que tornam as rotinas de Carlos e de Paula diferentes. Aqui vocês vão ter que ver o que faz o Carlos e a Paula terem rotinas diferentes. O que cada um faz que é diferente uma da outra? Já na letra B, vocês vão ver quais semelhanças entre as rotinas de Carlos e de Paula. O que eles fazem nas suas rotinas que são iguaizinhas, mesmo os dois tendo vivido em épocas diferentes. Agora, vocês podem pausar o vídeo para poder responder essas perguntas. Combinado? Então, vamos lá! Agora, nós iremos ver se você conseguiu acertar e, caso precise, mude a resposta. Vamos lá! Número 1 Leia abaixo os trechos de dois diários escritos em épocas diferentes. Circule nos textos as palavras que marcam a passagem do tempo. Então, vamos lá! Ali, nós temos aqui o do Carlos e aqui o da Paula, que está no seu livro. Lá na página 53. Então, vamos ler a carta do Paulo, o diário do Carlos. Lá na página 54. Ontem, fui dormecego, para não ter sono durante o trabalho. Acordei, tomei café da manhã, lavei a louça e depois me preparei para ir trabalhar junto com os meus pais. Minha mãe disse que hoje eu ia voltar no fim da tarde, antes de o sol se pôr. Estou feliz, pois vou encontrar meus amigos na rua e brincar de pipa. Olha ali! Durante. Durante, quer dizer o quê? É uma expressão de tempo. Durante o jogo, irei fazer uma pipoca. Então, aquele tempo que tiver o jogo, eu irei fazer uma pipoca. E é o que ele diz. Para não ter sono durante o trabalho, ele foi o quê? Foi dormir cedo. Então, durante é uma expressão de tempo. Depois, também é uma expressão de tempo que nós vimos. Afinal, ele acordou, tomou café da manhã, lavou a louça e depois de fazer isso tudo, ele vai se preparar para ir trabalhar. Então, depois também é uma expressão de tempo. E depois, ele circulou o antes. Por quê? Porque ele tem que voltar antes de o sol se pôr. Então, antes é uma expressão de tempo. Certo? E agora, aqui no da Paula. Vamos lá. Durante a aula de ciências de hoje, fizemos um experimento muito interessante. Depois que cheguei em casa e almocei, pude descansar um pouco. Acordei, fiz todas as tarefas de casa e, antes de meu amigo chegar para jogar videogame, deixei meu quarto todo organizado, como prometi à minha mãe. Olha lá, o durante apareceu de novo. Durante a aula de ciências de hoje, o que ela fez? Ela fez um experimento. Então, durante aquela aula, no tempo daquela aula, ela fez algo interessante. Então, durante é uma expressão de tempo que você precisa circular. Lá no segundo, vem, ó, depois que ele chegou em casa, depois que ela chegou, ela almoçou. Então, depois de ter chego, depois de ter estudado, que é uma expressão de tempo, ela chegou em casa. Então, depois nós precisamos circular também. E, por último, nós temos o antes. Antes que o amigo chegue, ela tem que o quê? Tem que jogar o videogame. Então, antes, antes de o amigo vir. Enquanto o amigo não vir, ela tem que jogar uma expressão de tempo. Aquele tempo que o amigo não vem, ela vai jogar. Então, antes é uma expressão de tempo. E, por isso, nós precisamos circular. Ok? Circulou todas as expressões de tempo da questão 1? Muito bem, vamos para a correção da letrinha A. Registra as características que tornam as rotinas de Carlos e de Paula diferentes. Olha lá! O Carlos, a gente viu que ele trabalha com os pais, reúne-se com os amigos na rua, brinca com os amigos na rua. Então, essa aqui é a resposta lá para o Carlos, aonde tem o quadradinho que você deve escrever isso no Carlos. Que ele trabalha com os pais, reúne-se com os amigos e brinca com os amigos. Já a Paula, onde tiver o quadradinho da Paula, você deve ter escrito que a Paula vai ao colégio, que ela brinca dentro de casa, que ela joga videogame com um amigo. Olha só! Então, é isso que você vai escrever na Paula, certo? E na B, sobre as semelhanças entre as rotinas de Carlos e de Paula. O que tem de igual na rotina dos dois? Que os dois ajudam, auxiliam na organização da casa e brincam com os amigos. Essa é a resposta que deve ser respondida na questão B, ok? Qualquer coisa, corrija se você não conseguiu realizar a questão B. Então, essa é a nossa aulinha de hoje. A gente espera que você tenha gostado, que você esteja animado para a nossa live, que o Mimeia se inicia. A gente está bastante ansiosa e com bastante proposta de atividades e brincadeiras para fazer com você, para facilitar o seu aprendizado, não é, meninas? Isso mesmo! A gente espera vocês na live. A gente espera que vocês tenham gostado bastante desse vídeo, que a nossa live vai ser muito legal. Todas as atividades a gente preparou com muito cuidado e muito carinho para vocês desenvolverem cada vez mais o aprendizado que a Karina falou. Isso mesmo! Estamos ansiosos pela live. Esperamos que vocês também estejam e que tenham gostado bastante dessa aula, assim como nós. E, claro, não se esqueça da sua foto de bebê para que a gente possa conhecer você mais um pouquinho e também do cartaz, do catálogo, de uma carta para que a gente possa fazer a dinâmica. Não se esqueça, ok? Agora iremos, então, esperar você na nossa live. Tchau! Tchau, gente! Até depois! Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau!